Não acredito que você peidou, velho. Eu não peidei na borracha. Nossa, sim. Ah, Rick. Não acredito nisso, velho. Que carne é nisso, velho. Minha tomada é tragédia. Você não sebrou a corredora na minha caixa. Tá, mano. Mas o que você comeu, velho? Nossa, não. Te juro, velho. Te juro. Pelo contrário. Não comeu nada. Nossa, mas você fez comida. Não. Você reclama de mim, mas... Perdes aqui. Não, sem chance, irmão. Sem chance, perdes aqui. Nossa, viado do céu. É naturalmente tão hot. Você fica o seu o dia inteiro. Nossa, eu tava em uma lenda pra começar o vídeo assim, né? De ser mancada. Mas tá, enfim. Nossa, calma aí. Tá, é... Mano. Chegou de coxulho, velho. Tá muito fedido o seu peito. Poxa, ele é de coxulho. Tá, você pegou. Prendeu eles no banheiro, certo? Ih, GK. Eles fizeram as pazes, mano. É, mas agora eles estão muito amiguinhos. Estão muito amiguinhos, estão grudados. Quando a gente prendeu eles no banheiro, né? Porque a gente chegou, eles estavam aqui os dois na cama, conversandinho. Então, né? Dando risadinha pra cima, dando risadinha pra baixo. E aí, vocês não perceberam, né? O quê? Depois que eles saíram do banheiro... Cadê eles? Sumiu. Sumiu. Fiat, posso te fazer uma pergunta? Depende. Quando que você vai gravar o meu rosto? Você me grava assim. Hein? Por que eu gravo assim? Pra parecer a sua nariguela. Uhum. Entendeu? Você sabe que... É uma napa. Você tem a maior napa daqui, né, velho? Por isso que eu não me gravo assim. Olha assim, meu Deus do céu. Aporre aí, filho. Tá. E aí, foca. Vai dando grito. Eles estão lá embaixo, eu acho. Eu não sei pra onde eles foram. Eles foram no quarto. Pode estar no outro quarto. Sozinhos, né? Aí, é pior. Mas, enfim. Meu Deus do céu. O que que eu vou fazer? Vocês sabem que o Fiote apronta com tudo. Tarek, o que que tá... Tarek, não. O Fiote, o que que tá chegando a mensagem aqui do japonês falando... Oi, meu amor. Já vai voltar pra casa? Fiote. É sério, velho. Acabou de chegar. Acabou de chegar a mensagem. Olha que oração, hein? Tudo você quer resenhar, né? Por isso que eu tô... Eu tô falando na moral, velho. Na moral. Tá. E aí, mano? O Fiote tá aqui. O Fiote viu isso. E o Fiote vai lá atrás deles. Então tá bom. Tá bom. Então vai lá. Tchau, tchau, tchau. Eu vou ver o que eles estão fazendo. Descansar. Não. Pode ir? Vem comigo e vem comigo. Você fica aqui, porque se o seu avô sair bravo daí, nós sai correndo. Você me avisa. Ô, isso aqui não é o que eu tô pensando, né? O Antifiótico. Fala baixo. Vamos lá agora. Achei que eu não fez. Vamos lá. Vem lá. Vai devagar. Tá trancado aqui? Não. Opa. Tem alguém no banheiro ali? Tem um bravo. Não. Tá onde você tá fazendo? Agora eu vou descobrir o que é que eles estão fazendo. Vamos checar. Vai devagar. Shhh. Calma aí. Calma aí. Então, só tem uma. Vai. Vai. Deixa minha pochete aqui, ó. Vai devagar, viado. Pelo amor de Deus. Caraca, o que é que eles estão fazendo sozinho, ó. Ali. Só tem essa luz acesa, então. Vai devagar. Devagar. Calma aí. Deixa eu ir aí, rápido. Deixa eu ir aí. Vai pra lá. Vai. Eu não conheci uma foto suíde. Eu tive uma foto. Só o barulho de humanidade. Tinha uma foto suíde, o fio de cama. Não, não sei o que eu tirei do fio de lá. Não, não sei o que eu tirei. Não, não. Eu tô falando. Quase! Vira quieto aí. Ixi! Acho que tem essa. Ah, você quer dizer? Acho que essa é mais curta. Ah, você viu? Que engraçado. Ah! Quem? 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 Muito bom. Muito bom. E até a gente tá falando. A gente tá falando. A gente tá falando. A gente tá falando. Parece muito ruim. É muito ruim. Sim. É complicado. É complicado. É complicado. É complicado. É complicado. Ele ouviu. Ele ouviu. Ele ouviu alguma coisa. ometria... vem… abac也 Grupo... Não vai embora. Lorenza, rapaz. Deuá Hava. Tchau, tchau, tchau Oi, Zanella Opa Do fiote Oi, Bruna Tudo bem Ó, Bruto É aquele negócio lá Eu tô procurando minha pochete Eu não sei onde tá minha pochete Cadê minha pochete, GK? Eu vim aqui Tô até suado Muito suado Eu não sei de nada Entendi Não, Rafa Eu? É Na verdade, eles estavam espiando vocês Porque eles acham que vocês iam se beijar O que? Eu fui beber uma água E aí eu trovei com os dois na escada Você acredita? Para que... Eu vou contar cinco segundos Não, para de ser mentiroso, Rafa Olha, ele é muito bom, velho Acabou, cara Tá escuro aqui, velho Tá escuro, tá escuro Para, para, para Tá escuro Acende a luz aqui, ó Cadê? E agora? O que que mais faz, velho? A gente acha saída por aqui É uma merida aqui, ó Corre, corre, corre É melhor, é melhor Viado Ixi, cadê meu telho? Eu tô de meia Vai, lá fora a gente vê Vai, vai, viado Vai, viado Olha lá, ele tá ali Ele tá ali Isso é o que eu tô de chinelo Não, não Eu vou encarar ele, então Eu vou encarar ele Eu vou encarar ele Eita, porra Não, não, não Não vou encarar ele, não Não vou Viado, calma aí Agora fodeu Como que a gente vai sair do condomínio? Vamos, vamos mais pra frente Sei lá, vamos pular o muro Vamos Nossa, eu tô de meia, velho Eu também tô de meia Calma aí Por que você deu um tapa na minha cabeça? Não sei É meu Ah, não É seu Deixa o tênis pra lá Depois eu compro outro pra você Não Depois eu compro Ah, meu tênis também Deixa eu pedir desculpa pra ele Calma aí Calma aí Hein, já sei Tive uma ideia Pegou, pegou Não, não, não Hein, já sei Tive uma ideia Tive uma ideia Eu vou pedir desculpa pra você Não, 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 não Hein Eu vou pedir desculpa pra você E fica tudo certo Rapaziada Eu acho que não vai dar muito certo não Taca, taca, taca Taca Ah, eu não quero Rafa, vem aqui Rafa, vem aqui Vem aqui Ah, eu acho que eu não vou Eu não quero apanhar não Então vambora É, só que aí Vou com um pé só Ah, você consegue pegar um pé só? Um pé, mas vai pro mesmo Você então assim no prejuízo No prejuízo E agora o que a gente faz? Vamos embora disso aqui, véi Você tá louco É, véi Ó, mas tem duas opções Ou nós sai assim Não O quê? Fudeu Já é Chave do carro Chave do carro Minha pochete Você não fez isso E meu tênis Não tem como a gente ir embora Piótico, sem muito Dessa vez Eu vou preferir Apanhar Não tem como a gente ir embora